Oitado de você, meu ex-amor, da tristeza por a dor, Quem foi que te magoou, quem foi que te deu, tanto desgosto, Quem dois rugas no teu rosto, e tanto lhe maltratou, Parece que do seu itinerário, dos amores, do seu rosário, Só o meu amor restou, malvada, mulheres sem coração, Quisera o meu ex-amor, aprender nova lição, Mas eu farei das suas chadas cicatrizes, E ainda seremos felizes, pra viver nova ilusão, Parece que do seu itinerário, Dos amores, do seu rosário, só o meu amor restou, Malvada, mulheres sem coração, Fizeram meu ex-amor, aprender nova lição, Mas eu farei das suas chadas, cicatrizes, E ainda seremos felizes, pra viver nova ilusão, O que está aqui para viver nova? A vida nova, o que está lá? Vamos lá! A vida nova, o que está aí?